Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isla Infelizmente, dessa vez temos uma triste notícia para passar para vocês Em show dos cantores e Guinho Linha, nesse último domingo, teve confusão Os cantores pararam suas apresentações Mas infelizmente, uma pessoa veio a óbito em Caicó Vem entender Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui E deixe seu like, pois seu like é super importante E faz com que esse vídeo chegue em mais pessoas, beleza? Pois é rapaziada, infelizmente, dessa vez temos mais uma triste notícia para passar para vocês O que é que está acontecendo no meio da música nordestina Pois é, como vocês vêm acompanhando nesses últimos dias Recentemente, eu trouxe um conteúdo aqui no canal Falando que na última quarta-feira, nove No show do cantor Zé Vaqueiro, em uma cidade do Maranhão Teve uma confusão, onde cerca de seis pessoas ficaram feridas E uma pessoa veio a óbito Muito triste também E na madrugada do último sábado Aconteceu no show do cantor Natan No Piauí Onde, infelizmente, nove pessoas ficaram feridas E uma pessoa veio a óbito E não bastasse essas duas notícias Muito triste Recentemente também aconteceu no show dos cantores Iguinho e Lulinha Eles que cantam Vaquejada E vem sendo considerado por muitos como uma das grandes revelações do ano de 2022 Inclusive, eu já trouxe até a história deles aqui no canal Uma história muito emocionante Vale muito a pena você conferir Eu vou deixar nesse link, aqui no card em cima E também vou deixar o link na descrição Ou no final deste vídeo pra você ir lá e conferir, beleza? Pois é, rapaziada O que que acontece? Segundo informações que foram divulgadas em alguns sites Esse show de Iguinho e Lulinha aconteceu em Caicó, Rio Grande do Norte Eu vou ler pra vocês aqui um pouco de uma informação que saiu em um site Para logo depois eu mostrar o relato de um delegado que esteve presente ali Logo após todo esse acontecimento E também vou mostrar pra vocês o momento em que Iguinho e Lulinha pararam suas apresentações Logo após muitas confusões E eles falando ali que não iriam continuar no palco Eu achei muito top também da parte deles abandonar a apresentação Acima de tudo, o que vale mesmo é você assegurar, querendo ou não, a sua vida, né, velho? Tem que se preocupar Se você não se preocupar consigo mesmo, ninguém vai se preocupar E aqui fala assim, ó, no site Portal Negra News Uma briga terminou com um morto e um ferido na maquejada da cidade de Caicó, região Seridó, do Rio Grande do Norte Na manhã deste domingo 13 Um homem de 31 anos foi morto a tiros E agora eu vou mostrar pra vocês o depoimento do delegado que esteve presente na hora ali do acontecimento Doutor Getúlio, a polícia civil acionada aqui para o local e as primeiras informações Homicídio abala, não é isso? Perfeitamente Aqui teve inicialmente, pelas informações paralinares Tinha dois elementos, um inclusive de São Paulo, descendência de São Paulo, Piracicaba E possivelmente pelas informações, reside em Jucurutu Estavam agredindo um jovem, magrinho, diz aí, pela estatura Quando houve a interferência de um, defendendo o rapaz que estava sendo agredido Apontou uma arma, um revólver, disse que era um revólver curto E disse, para com isso aí Então eles pararam O cara da arma sai, né, confiou Saiu um pra um lado e outro pra outro Então ele deu as coisas e saiu Os caras, pulou um deles, voltou, pulou em cima dele, jogou no chão Aí, tentando agredir e tomar a arma, né Foi quando o cara, puxa e sacou a arma novamente, deitado já E atingiu o cara aí, no tórax Atingiu o outro, o companheiro também já estava chegando junto para a peleja, né Também foi atingido dois disparos no tórax, um no braço, está no nosso pau O outro foi a óbito instantaneamente Primeiro, as informações aí, como será encaminhada para o ITEP Perfeitamente, o ITEP já está presente, vai fazer toda a perícia, né O cara lá, que está sendo atendido no hospital Já respondeu para a polícia que não se identifica para ninguém E nem tem nada a dizer, é complicado Muito obrigado, doutor Getúlio, bom trabalho Ok, obrigado Pois é, rapaziada, como vocês viram ali O delegado que esteve presente ali na ocorrência Falando que o homem de apenas 32 anos, onde segundo mesmo Ele é de São Paulo Essa notícia, essa reportagem saiu lá no canal Caicó em Foco Eu vou deixar o link da entrevista completa aí para vocês ir lá e conferir E ver todos os detalhes Mas como vocês viram aí, tudo isso aconteceu ali devido a uma confusão Ele explicando para vocês Mas o que é que vocês acham desse depoimento do delegado O que vocês acham das informações passadas em si Agora eu vou mostrar para vocês o momento em que os cantores E Guinho e Lulia foram lá e pararam suas apresentações Após aí toda essa confusão Até o sol não aguentar mais Entendeu? O sol bateu e vai ficar tuado Mas o negócio teve briga aqui Teve briga ali fora E segundo me falaram Teve briga ali fora Eu vou ficar aqui fazendo o que? É verdade? Não tem nada a ver Alô, polícia Acaba, né, Cláudio? Acaba, acaba, acaba Olha lá, ele não lotou para mim, velho Eu não vou fazer nada O senhor já desceu, né? Até o sol não aguentar mais, entendeu? O sol bateu e vai ficar tuado O negócio teve briga aqui Teve briga ali fora E segundo me falaram Teve briga ali fora Eu vou ficar aqui fazendo o que? É verdade? Alô, polícia Acaba, né, Cláudio? Acaba, acaba, acaba Olha lá, ele não lotou para mim, velho Eu não vou fazer nada Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Guinho e Lulinha parando as apresentações Após tudo isso que aconteceu Uma coisa é bom a gente deixar bem claro aqui Que segundo informações que foram divulgadas Em diversos sites Esse óbito aí Aconteceu na parte externa do show Bem que vocês quando viram ali Guinho e Lulinha falaram Ah, teve briga ali fora e tudo mais Foi nessa hora ali fora Pelo lado externo ali Que aconteceu aí Essa confusão E essa pessoa Veio a óbito Muito triste, velho Muito lamentável Espero aí que A partir de agora Quando tiver shows e etc Comece A ter mais segurança nos eventos Para, velho Querendo ou não Aquelas pessoas que estavam Volvendo ali na confusão Infelizmente Um veio a óbito Mas a pessoa Se uma bala perdida Pegam Em alguém que não tem nada a ver Um pai de família Que é trabalhador Que precisa estar na segunda-feira Trabalhando Para levar o pão de cada dia Para dentro de sua casa Então assim Essas coisas aí Tem que ser Tem que tentar Evitar ao máximo Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Trazendo essa notícia triste Para vocês Muito obrigado Se você não assistiu até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau